Comissão e Parlamento Nacional nebe trata assunto infraestrutura, a lá reunião onde decide calendário audiência pública com a proposta Lei nº 9 para a 6ª e a 1ª, Regime Tutelada Urbanística. Lia Hirakneya Torres, Presidente e Comissão e Parlamento Nacional, deputado Marcos Xavier, a foi em remata reunião e a quarta-feira, Loron Ronulo recencia o Fulan Mai e o Liubá. Deputado Nehaktuir, audiência pública se envolve a entidade Soto, Renesan, Autoridade Local, Ministério de Obras Públicas, Ministério de Administração Estatal, no CELUKTAN, ou refor a opinião com a Baleine. Membros da Comissão e Sera, a metodora muito para o ensaio de Sidi, para a Lei nº 9 para o Fulanino Opinião sobre a Lei nº 9. Então, já mostramos audiência com a Autoridade Local Sera, Ministério de Obras Públicas, Estatal, que a Lei nº 9 para o Fulanino Opinião, é a autoridade de Sera, que nós somos do município Sera, onde nós temos que ver o calendário, que nós temos que ver o município de Sera, que nós temos que ver o município de Sera, que nós temos que ver o impacto, que nós temos que ver o consultório público, e que nós temos que ver o orçamento da Comissão União. Nós temos que ver o calendário, que nós temos que ver o aprobado, mas hoje para fazer a lei, que nós temos que ver o assessor da Comissão E, que nós temos que apresentar membros da Comissão E, que nós temos que ver o artigo do que está, e depois nós temos que ver o consultório público. Reunião União União e Sera da Comissão E do Parlamento Nacional.